Cadá no busteto Dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Dá tapa na cara, dá tapa na boca Depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Leta do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Leta do bar, eles vêm pelas dentro do carro de cotão Para Vai pegacinho Tadada AK-47 é o porte do homem, e o brasil virou a israelense, antes de vir pra base tu fica de cana. I know you've been, I know you've been, dancin' 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 like you fuckin' got a reason, dancin' like it's somethin' to believe in, dancin' like it's fuckin' dancin' season, blame it on. Pode, pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo, pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo, pode, 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 pode. Bota a mão no chão, o FOP vai te dar capuca, down, down, bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com. Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo, vai fuder com o bandido Então vai descendo, rebolado, sentado, vai e vai Catucada no busteto Dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, mas empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na vó Dá tapa na vó, dá empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na vó, dá tapa na vó Puxa na nuca, puxa na nuca Bebe whisky pro biscuit, come mula é toda hora Ponte de roca, que profissão foda Ponte de roca, que profissão foda Bebe whisky pro biscuit, come mula é toda hora Bebe whisky pro biscuit, come mula é toda hora Primeiro, joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixe a volta Fala pras amigas que é menor do corre Vem lvlp da Vem if Vai 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 Aes vão Ano fa assim vai Vai Dança mais que o Michael Dige Ela vai de frente, ela vai decora Vapu Vapu Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Vai, vai, malvado Liga por hoje, senta e vai Contra e propõe Tlg, ele é doido Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá E aí, qual vai ser? Eu sou o Mac Love O dinheiro são as provas novas Quatro carros, lutas novas Fortes, são mentiras, broken heart Só vai ser o pé E aí, qual vai ser? 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 E aí, qual vai ser?